Música Estamos de volta com a Alterosa Rural e agora vamos saber os cursos disponíveis nos sindicatos rurais da nossa região. Confira. Música De segunda a sexta em Governador Valadares, curso de manutenção do TAP e operação com implemento. Em Engenheiro Caldas, nos mesmos dias, curso de Hedris Cavadeira. Curso de eletricista rural, também de segunda a sexta, em Carlos Chagas. De segunda a quinta, curso de administração de propriedades em regime de economia familiar em Periquito. Em Santa Rita do Itueto, nos mesmos dias, curso de pintura temática. De terça até sábado, em Conselheiro Pena, curso de doma racional de equídeos. Em Caratinga, curso empreendendo turismo no espaço rural, de quarta até sábado. De quinta a sábado, curso de recuperação e proteção de nascentes em Santana do Paraíso. Gostou de algum curso? Então procure o Sindicato Rural da sua cidade. Se quiser participar de algum curso, é só procurar aí o Sindicato Rural da sua cidade e também você vai conseguir saber outros cursos que vão acontecer na nossa região. Agora nós vamos mostrar para você uma reportagem muito bacana dos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles criaram equipamento capaz de detectar adulteração no leite. Confira na reportagem. Nos laboratórios da UFJF, pesquisadores desenvolveram equipamentos que testam a qualidade do leite e dos derivados. Um deles é o Milk Tech. Ele chama atenção por ser bem menor que os aparelhos utilizados nos laticínios, podendo ser transportado e manuseado de forma simples. Os resultados saem em poucos segundos. Ele consegue identificar várias fraudes. A primeira delas, a mais importante, é a adição de água e quantificar. Então ele te informa a quantidade de água que foi adicionada no leite, se for o caso. E ele acusa a presença de alguns outros componentes que podem ser adicionados ao leite para corrigir algum problema. Por exemplo, soda cáustica, bicarbonato de sódio, sal, combinações desses produtos. Então, nesse caso, ele acusa que o leite está com algum problema. E isso é o suficiente, no caso, para o produtor retirar esse leite e não levar para o caminhão para que ele venha a ser comercializado. A ideia inicial era oferecer um equipamento que aguentasse as condições do trabalho no campo, possibilitando testes em todas as etapas de produção e distribuição do leite. E o Milk Tech teve um resultado satisfatório. Além do Milk Tech, os pesquisadores utilizam outros aparelhos para analisar o leite. Esse aqui, por exemplo, testa se o leite de cabra é misturado com o leite de vaca. De acordo com os pesquisadores, essa adulteração representa um risco para as pessoas que são intolerantes ao leite de vaca. Esse eu acho que é o maior problema, porque a pessoa que tem alergia tem vários graus de alergia. Tem pessoas que têm problemas sérios e com qualquer pequena quantidade de leite de vaca, ela vai ter uma reação alérgica muito forte. Então, é um risco para o consumidor. Os pesquisadores explicam que algumas vezes não é respeitado o tempo de carência, que deve ser dado após a exposição da vaca a um tratamento medicamentoso. Este outro equipamento consegue identificar se o leite foi contaminado pelos remédios aplicados no animal. Nós colocamos aqui no microscópio e jogamos um laser em cima dessa amostra. Então, precisa ser só uma gotinha de leite, ou uma gotinha de leite em pó, ou um pedacinho de queijo. Então, muito pequenininho e a gente pega, joga o laser em cima e esse laser vai mexer com essa amostra, ou seja, joga a luz, essa luz age sobre a amostra e a amostra responde com um espectro. E esse espectro é como se fosse uma impressão digital daquilo que você está olhando. Já este equipamento verifica-se a outros tipos de adulteração no leite e também nos derivados. A gente tem testado queijos, tipos diferentes de queijo, para testar a qualidade, por exemplo, se o queijo prato é de fato um queijo prato, se o queijo parmesão também atende as características que ele deve ter. E também a gente tem testado o whey protein, para verificar se ele realmente está com as características que ele deveria ter, conforme o rótulo. Os produtos testados nos laboratórios da UFJF são produzidos em laticínios e propriedades da região da Zona da Mata. Agora que a patente foi aprovada, a nossa ideia é difundir o aparelho para que os laticínios tenham acesso e a gente espera que o caminhoneiro, o que faz a coleta do caminhão, ele possa utilizar o equipamento para analisar o leite e decidir se aquele leite vai ser coletado no caminhão ou não. Então a nossa ideia agora é realmente entrar na fase de comercializar esse produto. E depois do intervalo tem o quadro Fala Companheiro, aqui no Alterosa Rural. Não sai daí, a gente volta já já. E depois do intervalo tem o quadro Fala Companheiro, aqui no Alterosa Rural.